Formatei meu computador e agora não tenho mais acesso ao Sampro e também não me lembro a senha. Como é que eu faço? Fica comigo que nesse vídeo eu vou te explicar como resolver esse problema. Opa! Cristiano Alves aqui, eu sou o seu distribuidor oficial no Brasil dos programas Sampro, Locktool, Chimera, Boarding Schematics e ZXW. E Sampro é uma ferramenta, um programa, um software de desbloqueio e atualização de software multimarcas e essa licença é vitalícia. E é normal, muitos usuários esquecem essa senha, formatam o computador e aí perdem o acesso à ferramenta, ao programa de desbloqueio Sampro. Mas pensando nisso e para resolver esse problema, eu fiz um passo a passo onde você vai conseguir colocar Sampro em outro computador. E mais que isso, você pode usá-la em dois computadores simultaneamente. Mas antes de ir para o vídeo, eu quero dizer que toda semana eu estou aqui trazendo conteúdo novo, conteúdo atualizado, que vai fazer você se tornar um profissional de desbloqueio software em smartphone. Por isso, vale a pena você se inscrever no canal e se o vídeo for útil para você, deixa o like. Não esquece de ativar sininho de notificação, porque toda semana eu estou aqui, inclusive em lives, trazendo conteúdo novo para você. E os arquivos que eu uso no vídeo, todos são colocados numa área de download sem propaganda e sem vírus já testados para você. Agora vamos junto, vamos lá, vamos resolver esse probleminha aí de formatou o computador, não tem mais acesso a Sampro. E para você voltar a ter acesso a Sampro, do que você precisa? Você vai precisar baixar aí Sampro novamente e antes disso você precisa desativar o seu Defender. O seu antivírus, ele deleta essa ferramenta. E muitas pessoas me perguntam por que que deleta. Deleta porque essas ferramentas de desbloqueio, como Sampro, Locktool e outras, são ferramentas invasivas que vão retirar a senha e entrar nas configurações de segurança do smartphone. Por isso, elas são consideradas vírus pelo antivírus. Mas eu falo para você que eu uso aqui sem problema nenhum há vários anos e nunca tive nenhum problema relacionado a Trojan ou outros tipos de contaminação relacionada a vírus. Mas, para quem trabalha de forma profissional aí, você precisa desativar e na verdade desabilitar o seu antivírus, tá? Então, o primeiro passo é fazer isso. E tem um vídeo em que eu ensino você a fazer isso. Ok, depois disso você precisa só de conexão com a internet para nós termos acesso novamente a Sampro. Então vamos lá, vamos chamar o navegador. Aqui no navegador, o primeiro passo é acessar Sampro.com, o site oficial dele. Então, Sampro.com é o site que você vai acessar. Depois você vai na guia Download aqui, mas ele já te mostra aqui, Download Sampro 3.0. Mas caso não mostre, você pode ir na guia Download para baixar a versão. Então, tanto aqui em Download quanto nessa primeira tela inicial, você já tem acesso à ferramenta para download. Então, Download Sampro Tool, clica aqui. Aqui você tem um arquivo zip file com a senha. Olha a senha da nova versão, versão 3.0 de Sampro. É 12345678. Já está aí. E você pode baixar diretamente pelo servidor próprio ou pelo Mediafire. Então, escolha aqui a forma de baixar. Está aí e começa a fazer o seu download. Vou fechar. Pronto. Download começou. Vou minimizar. É claro que eu já baixei para você aqui. Está aqui Sampro. Inclusive, o instalador está aqui. Você vai extrair. Você pode usar o WinRar ou outro descompactador aí. Então, botão direito. WinRar. Extrair aqui. Por exemplo, ele vai mandar substituir no meu caso porque eu já tenho aqui. Então, sim para todos. A senha. Lembra da senha? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Essa é a senha. Ok. Descompactou. Agora eu vou fazer a instalação. Então, vamos começar. Cliquei duas vezes em Sampro. Mais informações. Executar assim mesmo. Sim. Deixa como está a pasta padrão. Instal. Instal. O atalho Sampro está aqui. Já vou colocar ele aqui. Já abriu. Aí, já abriu. Vou minimizar um pouquinho. E vou organizar o atalho aqui enquanto ele abre. Setup agora. Eu já não preciso mais dele. Sampro. Está abrindo aqui. Pronto. New Update Not Found. Então, aqui na guia User Login, você vai colocar o seu e-mail. O e-mail que você cadastrou aí com o seu distribuidor. E lembrando que eu sou o distribuidor oficial aqui no Brasil dessa ferramenta. Muito bem. Colocou o e-mail. Vai marcar Auto Login. O que acontece? Se o computador que você está usando é o mesmo, pode ser que o código HWDID mantenha. Agora, se é um novo computador mesmo, aí esse código aqui vai mudar. Então, você tenta fazer login. Ele já me mandou aqui para a guia Sampro Tool User Pinal, que é o login.sampro.com. Vou deixar o link na descrição para você. Esse login aqui é o login da primeira vez que você cadastrou. Se você não lembra a sua senha, não tem problema nenhum. Você vai clicar aqui em Forgot Password. E ele vai te dar uma nova senha aqui. Mas, se você lembra dessa senha, é só clicar em Não Sou Robô e fazer login. Mas eu já vou te ensinar de forma que você esqueceu o seu e-mail. Então, eu já vou em Forgot Password. Aguarda. Ele me mandou para essa página. To reset new password, please write one email. Ou seja, para resetar o seu e-mail, escreva aqui seu e-mail. Então, você vai escrever seu e-mail aqui. Seu e-mail que você cadastrou e Não Sou Robô. Agora, reset new password. E-mail sent successful. Ou seja, o e-mail agora foi enviado para a sua caixa de e-mail. Você vai entrar lá no seu e-mail, copiar essa nova senha. E aí, nós vamos fazer login novamente. Muito bem. Já fui na minha caixa do e-mail lá. Copiei. E agora, eu vou aqui. Login page. Eu já vou fazer o meu login. Então, eu volto aqui. Depois que eu pedir para resetar o meu e-mail. Ele me dá e-mail sent successful. E aqui, eu volto para o login page. Página de login. Coloca o seu e-mail novamente. Vai lá. Eu já fui lá no meu e-mail. Copiei a senha. E colei aqui novamente. Marco. Não Sou Robô. E sai de mim. Pronto. Eu já vou atualizar a minha senha aqui no Google. Pronto. Olha aí. O meu SunPro com a minha ativação. Muito bem. Aqui, eu tenho o meu HWDID do PC1 e do PC2. Agora, eu vou voltar aqui na minha ferramenta aqui no SunPro. E vou copiar aqui esse código HWDID. Porque eu vou configurar novamente o PC. PC1 e PC2. Então, copiei o código HWDID. E vou lá agora. Atualizar lá no computador. Aqui no meu painel, eu venho aqui em PC1 e dou o Ctrl V no código HWDID. E o mesmo eu vou fazer para o computador 2. Essa mudança de computador aqui, você pode mudar de computador a cada sete dias. Então, você pode... Por exemplo, o computador 2. Se você não tem agora, não tem problema, ou se mudou esse computador, a cada sete dias, você pode trocar aqui os seus computadores. Tanto o 1 quanto o 2. Ou seja, se fizer 1, daí sete dias você pode mudar novamente. Feito isso, você vai dar upgrade data. Atualizou. Ok. Agora, PC1, HWDID, New. E o procedimento foi feito com sucesso. Eu vou minimizar. Eu vou voltar aqui. São Pro novamente. E vou clicar em Login. Agora ele já me mostra como ativado. Tanto o PC1 quanto o PC2. Ok. Aguardo a leitura das DLL. Ok. DLL, Files inicializados com sucesso. Pronto. Agora, uma vez que você está logado e está marcado Auto Login, é só fechar seu programa e logar novamente. Interessante que agora que você logou, você pode mudar o computador direto por aqui. Ou seja, você tem acesso à área de login de membros aqui. Cliquei aqui. Ele já abre novamente. E eu não sei se você percebeu a integração que tem de Sampro. O quanto ficou fácil o acesso ao usuário agora. Para você ter uma ideia. Eu vou colocar aqui, Sampro. Sampro.com Dentro do Sampro, você já tem as opções do Login, caso você tenha esquecido. Download. E os distribuidores. Aqui, você tem acesso a todos os seus distribuidores. E, inclusive, aqui. Seu distribuidor oficial no Brasil. Opa. Está aqui. Distribuidor oficial no Brasil. Então, na própria interface, na própria interface, aqui no próprio site, você tem acesso ao login, aquele mesmo que eu te mandei. Ou seja, onde você acessa a sua interface de usuário para mudar o computador 1 e o computador 2. Você faz download e tem acesso aos distribuidores também. E os canais de suporte aí. Inclusive, vídeos nossos aqui em português. Está certo? Então, é isso. Ferramenta Sampro. Deixa para mim seu comentário. Você já usa Sampro? Você já ativou Sampro? Não? Então, se sim, deixa o seu comentário. E se não, deixa o comentário também. É muito importante aí o seu comentário. E, aproveitando que você está participando, eu quero te lembrar que toda semana eu estou aqui trazendo conteúdo prático, atualizado para você. Por isso, não se esquece de se inscrever no canal. E se o vídeo te somar, se o vídeo realmente trazer conhecimento para você, deixa o seu like. E, é claro, não se esqueça de se inscrever também. E agora, você pode se tornar um profissional em desbloqueio e software de smartphone. Acabamos de lançar na plataforma Hotmart uma série de cursos que vão te ajudar a se tornar um locker profissional. Tem curso para iniciantes que não tem conhecimento em software nenhum. Está começando do zero. Tem curso para intermediário focado em semi-definitivo de Xiaomi e iPhone. E tem também curso avançado para te mostrar todos os segredos de servidores internacionais. Samsung, Xiaomi, Motorola, iPhone. E, quando você adquire um de nossos cursos, além de você se capacitar, você ainda contribui para o crescimento do canal. Link na descrição para você se inscrever agora. Então, é isso. Eu vou deixar aqui no card um vídeo novo, atualizadíssimo, em que eu já vou antecipar para você uma nova atualização do Samproc. E, agora, você pode fazer dispositivo Samsung no modo Odin. Isso mesmo. Esse vídeo é novo. Então, clica aqui. Eu te encontro lá. Até o próximo vídeo e... Aquele abraço. E, agora, você pode fazer dispositivo Samsung no modo Odin.